Fala galera, beleza? Extrema Game Marketeras e mais um dia pra vocês Hoje eu vou ouvir sobre uma coisa IMPORTANTíssima Sobre o nosso Querido Survivor Extreme Aquela série Acabou Acabou Fazer o que, né? Vou te explicar O Minecraft bugou Acabou apagando aquele mundo Não sei o que aconteceu E hoje Eu vou te avisar Uma nova série, né? Sei que é novo no canal Sei lá Eu vou te avisar a série Do Fina Five Nights at Freddy's Do 4, do 1 E do 2 Mas eu não vou começar a ver a noite Do 1 Por que? Porque eu já estou na noite 4 Eu não vou, né? Recomeçar tudo de novo Então, né? Eu fui no 4 Eu estou na noite 2 Eu estou na noite Noite Um Por que? Porque eu só não ouvi Não passei Eu tenho medo do Do 2 Do 2 é o que eu mais tenho medo Galera Tá vendo que aqui está assim Fone Galera Comprei um fone Ele é bom pra caramba Ele Não é um dos melhores Mas Ele é aqueles grandes Então, galera Eu vou ficar com o vídeo por aqui Tchau Tchau